Yo, zaunitas! Meu Deus do céu, estou fazendo aqui a introdução errada, no canal errado. Bom, enfim. Recentemente eu estava vendo um vídeo da Suave Mente Comentado e eu achei muito interessante esse vídeo porque ele trouxe muitas informações que eu não tinha sobre essa treta. E eu achei interessante poder compartilhar algumas dessas ideias que eu tenho em relação ao que aconteceu. Eu fiz um vídeo com o Pablo Castro, o Sekiro do Paraguai. A gente conversou bastante sobre o que aconteceu, que foi o caso do Zee. E eu não sei se você conhece o Zee, mas eu já fiz um vídeo aqui no Professor Daik falando sobre um expose que ele tinha tomado que era em relação à monetização. E cara, bom, depois aconteceu um monte de merda. Muitas pessoas cobraram que muitas pessoas fizessem vídeo. Eu acabei não fazendo porque eu sou extremamente irrelevante. Mas eu tenho meus posicionamentos, vocês me conhecem muito bem. Eu acho que muitas vezes é até, tipo, sei lá, mais do mesmo, né? Você vai e fala, não, o Daik já sempre vai falar sobre isso aqui. Eu já sei o que ele vai falar, então nem preciso ver. Eu acho que a maior parte das vezes acontece isso. Mas nesse caso eu quero fazer um vídeo aqui pontuando algumas coisas que aconteceram. Bom, o Zee, ele voltou no Twitter depois de tomar aquele expose, né? E ele tá sendo extremamente hateado, tentou voltar pro canal do YouTube dele. Muitas pessoas foram detonar ele, foram atacar a família dele, coisa que eu já não acho tão certo. Eu acho que se a pessoa fez merda, ela tem que ser punida judicialmente. Eu acho assim, tipo, ele fez merda? Leva lá no Ministério Público e GGWP. Não precisa pegar e ficar cancelando na rede social. Não é isso que vai fazer diferença. Mas aí, beleza. E é um dinheiro insano. Nossa, olha isso, mano. 5 a 10 mil reais. Caraca, grana pra caceta. Desculpa até falar o palavrão pra vocês. Mas aí, beleza. Agora ele está ganhando 35 mil reais. Aí eu conversei com um amigo que tem uns contatinhos aí. Ele falou que esses contatinhos passaram pra ele que o Zee tava vendendo fanfic. Aí eu, mano, fanfic tá dando tanto dinheiro assim. E no canal da Suavemente, ela também falou sobre isso. Ela falou sobre o vídeo do Matheus 505, onde ele fala muitos dados importantes sobre isso. Que o Zee, ele ia comprar uma BMW, falou que ia comprar uma BMW, umas coisas assim. E também falou, né, que ele tava vendendo fanfic pra gringo. E, cara, mano, eu não sabia que fanfic dava tanto dinheiro. Não, cara, sem brincadeira. As fanfics do Zee, inclusive, ele faz fanfic de LOL, mano. What the fuck? Do Atrox, da Ash, do Esreal. Que porra é essa, mano? O que que tá acontecendo aqui, mano? Aí, beleza. As pessoas tão fazendo mutirão pra cancelar ele lá nesse site, né? Eu acho que isso aí já é tryhard. Tipo, como eu disse, a pessoa tem que ser punida pelo que ela fez e tem que ser punida judicialmente. Mano, se o cara tá com 35 mil reais e perder esses dinheiros aí, tanto faz, tanto fez. O cara tem 35 mil reais no banco, cara. Ele tem que ir pra cadeia pra ter feito algo errado. Vocês não concordam comigo? Não é ficar dando expose de ficar denunciando conta, mano. Denuncia pra polícia, pelo amor de Deus. Vocês estão fazendo certo. Denunciar. Só que não denunciar no site, denunciar na polícia. Pelo amor de Deus. Aprenda isso. Aconteceu alguma merda? Polícia, meu amigo. 190. É pra isso que serve a polícia. É pra você ir lá e falar as merdas que aconteceram pra essas pessoas tomarem punição legal. Bom, mas aí eu fiquei pensando, né? Tipo, que coisa, né, clã? Como que o Zee, ele é? Tipo, o Zee chegou pra falar de BMW e ainda por cima que tava ganhando 35 mil reais. E quando o Zee tava no YouTube, ele era extremamente tryhard. Eu acho que ele foi um dos canais mais tryhard que já existiu. E isso abre espaço pra outros canais serem tryhard também, né? Mas é aquilo. Eu acho que se você faz alguma coisa errada, isso vai voltar pra você de alguma forma no futuro. Não importa a situação. Se você fez alguma merda, isso vai voltar na sua cara, independente da data. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, vai acontecer e o seu mundo vai acabar, basicamente. Então, sempre se baseia em fazer coisas positivas, sempre se baseia em fazer coisas boas. Porque mesmo que você se ferre, pelo menos tem pessoas ao seu redor pra te apoiar. E no caso dele, não teve ninguém que apoiou ele nessa situação. Então, cara, e nem precisa também, né? Porque, pelo amor de Deus, se tivesse, a pessoa não teria muito caráter, né? Mas o ponto é, veja bem, o Zee, ele vê muito valor no dinheiro. Muito valor mesmo. Valor excessivo. É aquelas pessoas que, sabe, tipo, o sucesso pra essas pessoas é a grana. Se você tá fazendo algo legal que você ama, não importa. Não importa isso. O que importa é que você tá ganhando dinheiro pra aquilo. O que mostra é que talvez o Zee não tenha ganho dinheiro nunca na vida dele. E que, finalmente, ele começou a ganhar uma graninha fazendo algumas coisas pra internet. E quando a gente é jovem, a gente depende 100% dos nossos pais. E muitas vezes a gente sofre abuso dos nossos pais, mesmo que seus pais sejam os melhores pais do mundo. Eles vão ter falado pra você em algum momento que você tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, coisas do tipo. E vão te colocar numa situação de inferioridade por dinheiro. E é justamente isso que acaba refletindo a nossa personalidade. E quando a gente cresce, a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a se sentir super poderoso. E começa a jogar isso na cara de outras pessoas, como se a gente fosse melhor por ter dinheiro. Mas agora eu acho que nesse caso do Zee, a gente tá vendo que não faz diferença. Nesse caso do Zee, a gente tá vendo o exemplo perfeito de que não importa se você tá ganhando 50 mil reais por mês. Se você não é uma boa pessoa. E é justamente esse o ponto. Sucesso, clã, depende muito do que você acredita ser sucesso. Então, sucesso pra mim é uma coisa, é ter boas pessoas ao meu redor. Sucesso pro Zee é ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, não importa pra mim. Eu sou um sucesso se eu tiver pessoas ao meu redor. Se eu tenho dinheiro e não tenho isso, então eu não vou me sentir feliz. Eu não vou me sentir um grande sucesso, entendeu? E eu acho que em algum momento todo mundo vai chegar e se questionar isso, sabe? Porque eu já sou velho, cara. Eu já sou batalhado, já vivi muitas coisas, já fiz faculdade. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, mano. Então, é muita coisa que eu tive que viver na minha vida. Muitos abusos em relação a dinheiro e coisas do tipo. E agora que eu tenho uma situação financeira estável, eu noto que isso não significa nada. Que isso me dá a base pra poder viver outras coisas, de fato. E que agora eu vejo que, tipo, isso não é felicidade. Isso não é o máximo. Ainda mais em 2020, que foi o ano da desgraça, né? Então eu vejo que não é tudo. Então isso faz a pessoa ser muito vazia de verdade. E no caso do Zee, isso não refletia só nas coisas que ele estava fazendo, mas também no canal dele. Um canal de crítica vazio, onde ele colocava um gameplay, falava alguma coisa, repetia esse gameplay e pronto, sabe? Esse era o modus operandi. E agora que ele está fazendo essas fanfics que eu não sei, cara. Tipo, sendo bem sincero pra você, eu não acredito que o Zee ganhe 35 mil reais fazendo fanfic. Serião. Tipo, eu acho que ele utilizou-se, né? Dessas fanfics que provavelmente deram muita visualização pra chegar e ficar esfregando na cara de outras pessoas que provavelmente pensam como ele, né? Pra ele mostrar que ele está bem. Que aquele cancelamento que ele recebeu não fez diferença nenhuma. Mas, bom, é aquilo, né? Ele acabou puxando mais ódio pra cima dele. E querendo ou não, eu acho que é bem capaz que eles derrubem essa conta dele aí que está dando 35 mil reais. E aí sim ele vai se ferrar bastante. Porque eu acho que ele nunca mais vai ter uma segunda chance na internet por causa das coisas que ele fez. E, cara, as coisas que ele fez não é só um pedido de desculpas que vai resolver. Sendo bem sincero pra vocês, né? Mas, enfim. Eu penso que, tipo, as pessoas... Elas têm que filtrar melhor as pessoas que elas seguem. Eu acho que é normal. As pessoas são muito inocentes hoje em dia, sabe? E elas conseguem acreditar em qualquer coisa que elas veem. Principalmente quando estão falando mal de outra pessoa, infelizmente, né? Mas o ponto é, tipo... A gente tem que ver a índole das pessoas que estão ao nosso redor, sabe? E eu sei que, tipo, esse vídeo pode ser uma coisa que as pessoas vão falar Caraca, você está falando isso porque você tem aí o seu salário mínimo. Eu que não tenho salário mínimo, não tenho. Tenho que me virar pra ganhar dinheiro. Como você pode falar isso? E ainda mais você que trabalha de casa aí no computador. Você só senta aí e grava com o microfone, não sei o quê. E isso é uma coisa que eu ouço muito, cara. Mas, bom, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês já viram a pirâmide de Maslow. E isso é muito interessante de Maslow. Eu vou até digitar no Google aqui. E a pirâmide de Maslow, ela é basicamente uma pirâmide, óbvio, né? E a base da pirâmide são necessidades. Então, vamos lá. Suas necessidades fisiológicas. Respiração, comida, água, sono, homeostase. Que porra é essa? Enfim, essas coisas aí. Ir no banheiro e tal. Se você tem essa parte do seu corpo, sabe? Tipo, organizada. Então, você vai sentir necessidade de outras coisas. No caso, segurança. Segurança de corpo, emprego, recurso, moralidade, família, saúde, propriedade. Se você tiver segurança disso, aí você vai sentir necessidade de amor, família, intimidade. Mano, quem que escreveu essa pirâmide? Sério? Mas, enfim, Maslow, tá? Bom, enfim, o ponto é. Aí você tem lá o segundo lugar da pirâmide, que é a segurança. Aí, se você tem segurança, aí depois... Aliás, amor, relacionamento, você vai pro segundo lugar, que é estima. Autoestima, confiança, conquista, respeito. E se você tem tudo isso, aí você tem a realização pessoal, que a gente chama de autoatualização. Ou seja, uma pessoa que é completa. Uma pessoa que ela pode vivenciar as coisas de maneira plena. Então, se você não tem dinheiro... Aliás, primeiro, se você não consegue ir no banheiro, você não consegue pensar. Você só vai pensar em ir no banheiro. Aí você vai no banheiro, beleza, acabou. Agora você consegue pensar em outras coisas. Tipo, poxa, mano, eu não tenho emprego. E aí você vai ficar pensando nisso. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Você vai ficar te perturbando até você ter dinheiro. Quando você tiver dinheiro, aí você vai pensar, pô, eu não tenho amigos. Aí quando você tiver amigos, aí você vai pensar, poxa, eu não confio em mim. Eu não conquistei nada da minha vida. Eu queria conquistar alguma coisa legal. E aí quando você fizer isso, você vai ser uma pessoa plena, basicamente. Então, é sempre você tentar sanar essas coisas. E sempre vai ter uma necessidade a mais, entendeu? Então, no meu caso, eu já tenho estabilidade financeira. Mas eu concordo. Quando eu estava na época da faculdade, eu só pensava em dinheiro também. Porque era o que eu queria. Eu queria ter dinheiro para pegar e ser feliz. Porque para mim era isso que faltava. Aí quando eu consegui meu primeiro emprego, aí eu notei que eu não tinha um amor de verdade. E aí o que vai servir para mim? Aí eu comecei a buscar outras coisas. Buscar pessoas. Buscar amigos verdadeiros. E aí, beleza. Consegui também, né? Hoje eu estou casado. Muito feliz, inclusive. Aí agora vamos para a parte de estima. E aí, conquista. Olha só. Criei o canal do Laboratório de Zah. Um canal grande pra caraca. O maior canal do Brasil de League of Legends. Que é de notícias. Não gameplay, no caso, né? E aí agora eu me sinto uma pessoa completa para poder explorar outras coisas. Mas é aquilo. Tipo, você pode regredir um ponto ou outro. Então eu acho que nesse caso, a gente está vendo um caso muito claro disso, né? De uma pessoa que não tinha dinheiro, que conseguiu ganhar dinheiro e subiu demais a cabeça. E ela acabou se perdendo. Até porque ela é muito jovem, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Ser jovem. Achar que você tem poder sobre as outras pessoas. Porque quem tem 16 e 17 anos não tem mentalidade para ganhar 10 mil reais por mês fazendo um canal do YouTube, né? Pelo amor de Deus. Então eu acho que é mais ou menos isso aí. Beleza? Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado a vocês, a pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.